O Jornal do Senado A CPI da pedofilia aprovou hoje o relatório final dos trabalhos realizados ao longo de 33 meses de atuação Com quase 1.700 páginas, o relatório dá a dimensão do problema da pedofilia no país Apresenta rotas de exploração sexual, as formas de abordagem dos criminosos E traz sugestões para o combate mais rigoroso à prática da pedofilia pela internet O documento é a conclusão de 33 meses de trabalho nos quais a CPI percorreu o país com 18 diligências realizadas fora de Brasília A comissão ouviu 404 depoimentos e realizou 10 visões Ao encerrar os trabalhos, o presidente da CPI, senador Magno Malta, disse que o grande mérito da comissão é ter colocado o tema em debate O país está pautado, esse tema tomou conta do boteco, tomou conta das universidades Tomou conta das redações, tomou conta de ONGs, de igrejas, tomou conta de estádios de futebol, tomou conta de todos os lugares O Brasil hoje, depois desses dois anos e meio de CPI, não quer conviver O Brasil não aceita conviver com pedófilos Como resultado dos trabalhos, o relator da matéria, senador Demóstenes Torres, destacou a assinatura de cinco termos de cooperação Que garantem a troca de informações entre órgãos de combate ao crime e empresas que atuam nas áreas de telefonia, cartão de crédito e internet A CPI também apresentou 11 projetos de lei que aperfeiçoam o combate a crimes ligados à pedofilia E estão em tramitação no Congresso Nacional Além de uma proposta já sancionada pelo presidente Lula, que criminaliza a posse de material com pornografia infantil O relatório também faz recomendações ao Ministério Público, a várias instâncias do Judiciário e a 12 órgãos do Executivo Entre elas, a adesão do Brasil à Convenção Europeia que permite a cooperação internacional no combate a crimes praticados pela internet A articulação policial e também a inclusão do tema pedofilia no projeto pedagógico das escolas A informação é substancial e explico o porquê Muitos jovens, muitas crianças, primeiro, acham que aquilo pode estar acontecendo normalmente, embora se sintam constrangidos Segundo, precisam estar encorajadas para fazerem essa denúncia Muitas vezes o professor é a pessoa mais próxima, um amigo Então, essas pessoas precisam estar permanentemente instruídas de como evitar que o mal aconteça Ou o mal acontecendo de como combatê-lo e punir aqueles que são os responsáveis pelo acontecimento grave do crime praticado contra criança e adolescente Vítima de abuso sexual na infância, a nadadora Joana Maranhão elogiou o trabalho realizado pela CPI Eu sabia que o que acontecia independente de classe social, mas eu não tinha noção da grandiosidade desse trabalho que está sendo feito E ainda me choca, mas é motivo de orgulho também saber que eu pude ajudar, nem que seja em 0,1% Mas se eu ajudei em alguma coisa, isso tudo vale a pena, tudo que eu passei valeu a pena como aprendizado para mim, para a minha família E para as pessoas que estavam próximas de mim E eu fico muito feliz que isso tenha chegado a algum lugar, que o Brasil tenha acordado para isso E aí E aí E aí